Ei, eu quero chamar a sua atenção para um assunto super importante. Na quarta-feira que vem, dia 17, acontece a votação para a escolha dos membros do Conselho Superior do IFC, o órgão máximo de deliberação na nossa instituição. O CONSUP decide sobre as normas e diretrizes que orientam os rumos do nosso Instituto. É o Conselho que determina, por exemplo, a criação de novos cursos e alterações curriculares, entre várias outras atribuições, tanto na parte administrativa quanto nos aspectos acadêmicos. Mas o que faz um conselheiro? Bom, o conselheiro ou conselheira participa ativamente nas reuniões do CONSUP, fazendo o encaminhamento de assuntos de interesse do segmento a que representa e da instituição como um todo. Dessa forma, os públicos que compõem o IFC ficam plenamente contemplados nessas discussões que são fundamentais. Como acontece a eleição? Na votação da quarta-feira serão escolhidos os representantes docentes, discentes e técnicos administrativos, cada categoria com cinco titulares e cinco suplentes. Você vai votar na sua categoria, ou seja, docente vota em docente, técnico vota em técnico e aluno vota em aluno. Simples assim. Ah, entendi. E quem pode votar? Docentes e técnicos do quadro permanente do IFC e também os alunos regularmente matriculados. As urnas estarão disponíveis em cada campus das 8 às 20 horas. Para votar, é preciso levar um documento com foto. Vale lembrar que o processo eleitoral é dividido em cinco macro-regiões. Para conhecer os candidatos de cada uma delas e avaliar as propostas, acesse www.ifc.edu.br e clique no banner na parte de cima da página. Participe do processo de escolha do seu representante no Conselho Superior. Sua contribuição é muito valiosa! E aí